É muito bom estar entre amigos, melhor ainda quando esses amigos têm Deus no coração. Porque assim agora nós somos irmãos. Muito obrigado pelo convite. O ano passado eu lhes disse, se Deus quiser, estarei o ano que vem nessa marcha como presidente da República do Brasil. O ano passado eu lhes disse, se Deus quiser, estarei o ano que vem nessa marcha como presidente da República do Brasil. Um presidente que diz que o Estado é laico, mas ele é cristão. Feliz da nação. Muitos deus ao Senhor. Brasil, país feliz. Vocês foram decisivos para mudar o destino dessa pátria maravilhosa chamada Brasil. Todos nós juntos compartilhamos dessa responsabilidade. Onde, primeiro Deus, e depois a família respeitada e tradicional, acima de tudo. Eu agradeço a Deus também. Primeiro por estar vivo. Porque foi dele esse dom de vida.